Olá a todos, sejam bem-vindos no ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus, Caratinga. Eu sou a Carol e hoje nós estamos aqui no quadro Minha História e nós vamos ouvir a história da Cíntia. Cíntia Alexandre, a Cíntia vocês já viram ela por aqui, nós gravamos sobre Libras há pouco tempo, não foi Cíntia? Foi. E eu sei que você tem uma história maravilhosa, uma história aí de cura com o Senhor e eu quero apresentar novamente, falha minha, desculpem, a Cíntia. A Cíntia, ela é membro aqui da Assembleia de Deus, Caratinga, congrega aqui no Templo Central, professora da Escola Dominical, muitos anos, né Cíntia? Graças a Deus. Ela é nossa intérprete aqui de Libras e nós vamos ouvir agora um pouquinho da história da Cíntia. Esse quadro Minha História, ele é justamente isso, as histórias, as experiências que cada um passou com Deus, né? E essas experiências servem para edificar a nossa fé e a gente saber que Deus ainda hoje, Ele faz milagres, Ele opera na nossa vida a todo momento. Às vezes o milagre está aí no processo e às vezes a gente espera Ele só para o final, né Cíntia? É verdade. Mas o Senhor está aí sempre agindo, né? Não para, né? Não para. Graças a Deus. E Cíntia, para começar, vamos lá. Quando a gente fala assim, sua conversão, né? Você já nasceu numa família cristã ou houve assim um processo, você se converteu depois? Começa daí, começando assim lá do comecinho mesmo. Boa noite, né? Para todos. Eu não nasci num lar cristão, eu me converti aos 15 anos de idade, eu tive meu encontro com Jesus, que mudou minha vida, né? Graças a Deus. E a minha família, assim, foi aos poucos, foi de um em um, até chegar em mim, depois a minha mãe, né? Foi aos pouquinhos, foi gradativo. É sua mãe, né? Você tem a Cirlei, você tem mais alguns? Somos seis irmãos comigo. Seis irmãos, com você. E todos passaram por esse processo? Graças a Deus. Todos? Todos. E começou com quem, Cíntia? Começou com a minha irmã mais velha. A sua irmã mais velha? A Célia. Ela teve que ir para Belo Horizonte fazer um tratamento de saúde, porque aqui não descobriu o que ela tinha. E a minha tia, eu tenho uma tia que mora em Belo Horizonte. Ela ficou na casa dessa minha tia, minha tia evangélica, da Assembleia. Ela foi para a casa da minha tia fazer o tratamento, aí começou a trabalhar e não quis voltar mais. Aí começou a ir na igreja, e começou a gostar, tomou decisão, e começou com ela. E começou com ela, até depois foi um por um. Foi um por um. E você teve, nessa conversão, teve um dia específico, alguma coisa muito específica, ou foi gradativo também? Eu já estava vindo nos cultos, que tinha uma amiga minha, até a filha do pastor Sebastião Corrêa, Adriana. Adriana. Adriana, que foi, julgou a rede lá e foi usada por Deus para me evangelizar. E ela me convidava, e eu estava vindo, assim, vários domingos, e estava gostando. Só que sempre na hora do apelo, pastor, quem quer aceitar Jesus, eu ficava. Eu não, eu já sou de Jesus desde o dia que eu nasci. Aí um dia teve um seminário aqui na igreja, Senepe, se não me engano. E eu fui, só que eu já saí de casa decidida. Eu já tinha decidido, eu já tinha aceitado Jesus lá na minha casa, sem ninguém falar. Só que eu falei assim, hoje eu vou na igreja, para na hora do apelo, eu vou lá na frente. Eu já saí assim. Aí cheguei, o culto foi no Cine Brasil. Cine Itaúna, acho que Cine Itaúna. Foi lá. Aí cheguei na hora do apelo, o pastor fez o apelo, aí eu já fiquei assim. Falei, ai Jesus, mas eu falei que ia. Ai, aí o meu irmão Sérgio, ele chegou perto de mim e falou assim, vamos? Aí eu falei assim, não sei. Ele falou assim, olha, é igual você chupar uma laranja. Você começa a chupar uma laranja quando ela está doce, você quer ir chupando e chupando, você quer mais e mais. Experimente essa laranja, se ela for ruim, joga fora. E eu nunca mais, nunca mais abandonei Jesus. E você foi, aquele dia você foi lá na... Foi, a melhor decisão da minha vida. É porque, até fugindo um pouquinho do seu testemunho, quando a gente fala, aceitar Jesus, aceitar Jesus, eu não sei se a gente fica constrangido nesse momento na frente dos outros, né? É, mas acho que todo mundo, né, que não nasceu assim, né, num larja... Fica um pouco, né, as pessoas vão ficar me olhando, né, aquela... A gente fica mesmo, é uma acusação, né, uma coisa assim, né? É uma coisa, é muito estranho, né? É muito esquisito, é uma batalha, por isso que é o momento... É uma batalha. Espiritual. É, tipo assim, é como se... Não, mas se você for lá na frente, vai... É como se você fosse muito ruim, né? E as pessoas vão estar só olhando, é a hora que você for lá na... Mas depois que você vai lá, e a hora que você consegue ir, aí você também já não vê mais nada, né? Toda essa vergonha, esse batalha sumiu. Graças a Deus. E sempre foi aqui na Assembleia, desde o começo. Sim. E depois veio o processo, se tornou professora da escola. É, aí eu passei pelas águas, né, um ano depois, aí veio o convite para eu participar da escola dominical, porque lá na Igreja Católica eu dava catecismo, aí eles me convidaram, né, se eu queria participar da escola dominical. Aí eu fiquei junto com a Betânia na época, né, a Betânia foi a primeira professora, assim, me dar as instruções, né, para começar a andar. Então tem quantos anos já, mais ou menos, que você é professora da escola bíblica? Professora da escola bíblica? Só, em média, assim. Ah, tem mais de 20. Tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Então já passou, pegou muitos alunos. Ai, ai, bastante, né, Dani? Você também, Dani. É, o Cíntia. E nisso tudo eu sei que você passou por uma situação muito difícil. Sim. E quando começou, com a idade, o que aconteceu nesse processo? Olha, Carol, eu sempre tive problema de intestino, né, desde a minha infância, sempre tive. Ficava cinco dias, seis dias. Pra mim, era normal. Sabe? Sempre tive, assim, eu tinha um intestino muito preso mesmo. E só que com o passar do tempo, ia só piorando, só agravando. Eu procurava médico, aí os médicos, ai, né, fazia, fazia os exames, não dava nada, não achava nada. O motivo pra ser assim. Aí, ah, esse negócio é alimentação, você tem que tomar cuidado com a alimentação e tal, passar a comer mais verduras, coisas ricas em fibras, né? E eu fazia isso tudo, mas não resolvia. Tomava remédio, aí ficava uns meses tomando remédio, beleza. Depois parecia que o organismo ia acostumar com remédio. Nem com remédio. Eu sofria muito com o problema de intestino, com a prisão, né? Fazia exames, não tinha nada? Não, não dava nada. Não dava nada. Só que, ah, meu intestino era preso mesmo, era, né, mais ressecado, mas não fazia exame, não dava nada. Aí, em 2017, é que, assim, já tava gravando, né, em 2017, eu comecei a passar mal. E fui ficando. Aí, um dia, a Sirlei me ligou e perguntou como que eu estava. Porque, um dia antes, eu já estava trabalhando com ela. Um dia antes, ela viu que eu não tava muito bem. Aí, ela me ligou e falou, você melhorou? Aí, eu tava arrumando pra ir pro serviço. Aí, eu falei assim, ah, não melhorei não, Sirlei. Ela falou assim, você quer que eu te levo no hospital? Falei assim, ah, eu quero. Aí, ela me levou no Cazu. Me levou no Cazu, eu fiquei lá, acho que um dia. Fiquei um dia, uma noite lá, ia embora pra casa, tomava medicação, melhorava, assim, melhorava a dor, né? Porque, uma dor insuportável. A dor passava, eu ia embora pra casa. Eu mal chegava em casa, voltava pro Cazu de novo. E fiquei assim, uma semana. Em casa e no Cazu. Durante uma semana. Aí, na sexta-feira, a Sirlei falou assim, ó, eu vou te levar lá na casa de saúde. Pra um outro médico te examinar. Aí, chegamos na casa de saúde, o doutor José Dias estava de plantão. Aí, o doutor José Dias já me pediu um exame, só que, como já tava tudo fechado, né? Aí, ele, ó, vamos fazer um raio-x. E, antes, eu já tinha feito ultrassom e não tinha nada. Não viu nada. Tava tudo normal. E a minha barriga só inchando, só inchando. E dores insuportáveis. Aí, ele pediu um raio-x. No raio-x, Carol, ele detectou um problema no intestino. E falou com a minha irmã, olha, pela minha experiência, a sua irmã precisa ser operada com urgência. Porque tudo indica que o intestino dela tá necrosando. Porque, aí ele perguntou quantos dias que já tinha, né? E eu falei com ele, ele, pelo que eu tô vendo aqui, tudo indica que ela tá perdendo o intestino dela. Aí, tentou ligar pro médico cirurgião, que estava de plantão. Mas, como o nosso Deus é maravilhoso, né? Não caiu uma folha da árvore, se ele não permitir. Não conseguiam falar com o médico. Mas, hoje, eu vejo, sim, a mão de Deus nos mínimos detalhes. Eles não encontraram com esse médico, porque não era pra eu ser operada. E, se esse médico viesse, eles iam querer me operar ali, de qualquer maneira, pra ver o que estava acontecendo, né? Aí, ele me deu o encaminhamento e falou, ó, leva ela rápido pra Ipatinga. Ela não pode ficar com ela aqui do jeito que ela tá. Aí, foi aquele corre-corre, né? Aí, fui pra Ipatinga, cheguei no Márcio Cunha, não atendia, porque não tinha o encaminhamento pelo SUS, não tinha dado tempo de nada, aí meu irmão mora lá em Ipatinga, falou, vamos levar ela pra UPA. Aí, cheguei na UPA, fui atendida na UPA, dei entrada lá, fiquei em observação, aí já fui fazer tomografia, já fui fazer os exames. E, uma coisa, Carol, que eu fico assim, igual eu falei, né, é nos mínimos detalhes. Eu vi Deus, assim, de uma forma linda. Por quê? Tanto no Cazu, quanto lá na UPA, no Hospital Municipal, lá no Márcio Cunha, eu não teria direito de acompanhante, por causa da minha idade. Ah, tá. Eu não teria direito ao acompanhante. E eu tive acompanhante em todas as etapas que eu passei. A Cirlei não saiu do meu lado. Em todo o processo? Em todo o processo. Aí o pessoal do hospital ficava assim, ué, mas como assim que ela tem acompanhante? Não sei por quê. Aí, não, mas tá aqui, ela tem direito e tal e tal. E a Cirlei ficou lá. A Cirlei não saiu de perto de mim. Leu o cuidado de Deus, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E até esse ponto você já estava na UPA em Ipatinga. Estava na UPA. Aí eu fiquei internada na UPA em Ipatinga, aguardando vaga no Hospital Municipal. Aguardando vaga para terminar os exames ou para fazer a cirurgia? Não, para... Aí eu ia ser transferida para o Hospital Municipal, né, para ver lá o processo, como que ia ser feito, para um possível transferência para o Márcio Cunha, porque eu ia ser operada no Márcio Cunha. Você não tinha um diagnóstico fechado? Não. E era, não? Não tinha. Até então, não tinha. Não tinha. E saí de lá sem o diagnóstico? Sem o diagnóstico. Sim, porque nas tomografias dava lá, igual a primeira deu abscesso, aí na frente interrogação. Aí a segunda já deu outra coisa na frente de interrogação. Daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo e a gente já volta com a Cid. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos. Nós estamos aqui no quadro Minha História, ouvindo um pouco da história da Cíntia. Cíntia, nós paramos ali onde você já estava, na UPA, em Patinga, esperando uma transferência para o Hospital Municipal. Isso. Aí, fiquei ali, deve ter ficado ali mais ou menos uma semana, porque não tinha vaga no Hospital Municipal. Aí, fiquei ali aguardando, aí a médica pediu novos exames, só que os exames que ela me pediu iam ser feitos no Hospital Municipal. Isso, na terça-feira. Eu ia fazer os exames na quarta de manhã. E eu não sei, eu não lembro se foi de noite, ou assim, porque a gente não dormia, né? Igual à noite, assim, quem fica internado em UPA, à noite você não dorme, porque o movimento à noite é terrível. De manhã é mais tranquilo. Eu não sei que horas, mas eu dei uma cochilada. E nessa cochilada que eu dei, eu tive um sonho, que eles estavam colocando uma sonda em mim. E um médico do meu lado falava assim, fica calma, porque nós estamos colocando essa sonda em você, porque é essa sonda que vai tirar o mal que está aí dentro de você. Fica calma. E aquilo passou na quarta-feira de manhã. Eles me levavam lá para o Hospital Municipal. Quando chegou lá no Hospital Municipal, que eu estava aguardando para fazer o exame, eu lembrei do sonho e contei para a Sirlei. Mas nesse processo todo, agravou ali na UPA? Você estava sob medicamento? Você ficou muito... você estava muito ruim mesmo? Agravou. Agravou. Agravou bastante o quadro. Eles estavam pensando, e assim, pelo comentário dos médicos, que a gente percebia, sabe? A gente via que eles estavam pensando assim, das piores hipóteses. É o que eles estavam cogitando. Eles não estavam assim, mais tratando de um intestino preso. Sabe? Não, eles estavam tratando... Eles estavam tratando de algo sério. E eles não sabiam o que era. Ninguém chegava no diagnóstico. Não. E aí, assim, Carol, foi uma experiência que mudou a minha vida, porque eu vivi numa tempestade, eu me vi num barco, o mar revolto, mas eu estava em paz. Você orava muito ali naquela... Sabe? É a paz que excede todo entendimento. Eu estava em paz, eu sentia, assim, que nada ia acontecer ali. Eu, dentro de mim, eu sabia que eu não ia ser operada. E eu ficava acalmando a Cirlei. Meu irmão ia lá trocar com ela. E, ó, gente, vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou ser operada. Mas como que você sabe? Falei assim, eu sei que eu não vou ser operada. É uma coisa, sabe? Eu estava tranquila. As pessoas chegavam. A gente ainda ia ajudar o outro ainda. Pelo menos como falava alguma coisa, o pouco que a gente conseguia falar, sabe? E, assim, foi uma experiência que mudou mesmo a minha vida por isso, sabe? Porque você falar, assim, de paz, né? Mas você viver a guerra. E você, na guerra, você está em paz só com Cristo. Só Cristo, né? Só Jesus. Só Espírito Santo. É só ter no Cristo mesmo que a gente entende o que é essa paz, né? É. Então, você contou para a Cirlei do sonho, já no hospital. É, aí contei para a Cirlei do sonho. E eu não estava tomando nem água. Porque nem água estava parando no meu estômago. Nada. Só o soro. Eu devo ter ficado lá uns 12 dias só no soro. Não tinha como alimentar. E o exame, eu tinha que tomar um litro. Era um líquido lá que eu tinha que tomar. Um litro. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu preciso tomar esse remédio, Senhor. Eu preciso fazer esse exame. Porque eu já tinha feito uma tomografia antes. Só que eu não consegui tomar o medicamento. Aí o resultado dela não foi bom. Aí o médico, não, você tem que tomar esse medicamento. E ainda injetar ainda na veia. Porque não ia ser suficiente o que eu ia tomar. Carol, para a glória do Senhor, eu tomei o medicamento todinho. Não me fez mal. Eu devo ter ficado esperando lá uma meia hora, mais ou menos. Fui, fiz o exame. Saí da sala. Quando eu saí da sala, que eu contei para a Cirlei do sonho. Assim que eu terminei de contar para a Cirlei do sonho, eu dei uma crise dentro do hospital. E eu não tinha ido para ser internada lá. Eu fui só fazer o exame, porque não tinha vaga. Eu dei uma crise, Carol, e veio o médico correndo para todo lado, enfermeira em volta de mim. A Cirlei já saiu nessa hora. Ela não conseguiu ficar perto. E tentaram achar a veia em mim. Não consegui achar em lugar nenhum. E a médica... Aí o médico já veio com a sonda. E, ó, calma, que nós vamos colocar isso aqui. Na hora que eu olhei para a sonda, eu falei assim, glória a Deus. É o que eu preciso. Aí, quando eles colocaram a sonda e a enfermeira procurando a veia. Aí eu pedi para o médico da sonda esperar um pouquinho. Virei para a enfermeira. Acalmei a enfermeira. Falei assim, calma, você vai achar a veia que você precisa. Mas não tem veia em você, não tem veia. Falei assim, vamos orar? E eu lá na maca, todo mundo lá em desespero. E eu lá na maca, segurando a mão da enfermeira, vamos orar. E orei. E veia, você vai aparecer, porque ela precisa de você. E na hora, Carol, na hora a veia subiu. A enfermeira veio, aplicou a medicação, a outra veio no outro braço, aplicou, colocou a sonda. E na hora, já foi chamando a ambulância, porque eu não podia permanecer ali. O meu caso era de cirurgia. Aí já ligaram para o Márcio Cunha. Tudo pronto no Márcio Cunha. O bloco cirúrgico, o pessoal já estava me aguardando no bloco cirúrgico. E eu fui, né? Como me colocaram na ambulância e eu fui. E a Cirlei em desespero, coitada. E eu falava com ela. Cirlei, fica calma. Fica calma. E eu falando com ela, mas através dos sinais. Porque eu não estava conseguindo falar, né? Já estava com a sonda. Estava com a sonda. Aí eu falando com ela, e ela, isso, isso, eu é... Aí ela ia entendendo assim, bem devagarzinho. Falei assim, ó, fica calma. Eu não vou operar. Eu vou ficar aqui uns dias só. E eu não vou passar por cirurgia. Mas como que você sabe? Falei assim, ó, eu sei. Eu sei. Eu não vou passar por cirurgia. E cheguei ali, já fui direto para o bloco cirúrgico. Quando eu entrei no bloco cirúrgico, a médica que estava me acompanhando na UPA, estava de plantão, nesse dia. Quando ela me viu, ela olhou e falou assim, ah, tá, já sei do caso dela. Eu fiquei assim, Jesus, glória a Deus. Porque não ia ser um médico assim, né? Que, tipo assim, ia pegar o caso ali. Ela já estava acompanhando, né? Aí ela veio, conversou com o cirurgião. Ele me examinou, olhou o que eu tinha. E falou comigo assim, não vou te operar não, menina. Não vou te operar. Você vai para o quarto, porque o seu remédio está aqui, ó. E bateu na minha sonda. Bateu na sonda. O seu remédio está aqui. Não vou te operar não. Você vai para o quarto e a gente vai aguardar uns dias. E eu fui para o quarto. E antes de eu te contar aí, de eu ter ido para o quarto, Carol, não posso deixar de falar. Porque Deus ouve a gente em tudo. Você vai, qualquer oração que você fizer, faça com certeza que Deus está te ouvindo. Deus me conhece. Conhece todos nós, né? E eu tenho uma fraqueza muito grande de ver mais pessoas doentes ao meu lado. Eu sou fraca para isso. E eu orei e falei assim, Senhor, se eles forem me levar para um quarto para eu ficar internada, Jesus, não deixa eu ficar num lugar com muita gente, não? E eu ainda falei com Deus assim, o que o Senhor fez com o meu pai, faz comigo. Porque o meu pai, quando ele adoeceu, ele ficou internado em Belo Horizonte, num apartamento pelo SUS. E eu falei com Deus, faz com o que o Senhor fez com o meu pai, Jesus, faz comigo. E Carol, eu fiquei num apartamento pelo SUS. Pelo SUS. Tinha uma mulher junto comigo no quarto. Uma pessoa só. E fiquei ali, fiquei ali uns três a quatro dias, cinco no máximo. Aí, um dia, eu levantei e falei assim, Sirlei, eu quero ir no banheiro. Assim, ó. E o meu intestino voltou a funcionar. E desde então, isso foi no final de abril de 2017, até o dia de hoje, todos os dias, eu fui curada, eu recebi um intestino novo. Eu tenho convicção disso. E você ficou com aquela sonda? Aí, ele já tirou a sonda depois, né? Já passou uns três dias, ele já foi tirando a sonda. Aí, já começou a me dar alimentos. Já conseguia já alimentar? Já conseguia alimentar. Depois de uns dois dias que eu estava alimentando, é que eu consegui ir no banheiro. Que o meu intestino soltou. Então, Jesus, realmente você foi curada? Eu fui curada. E eu, dos dias depois que eu cheguei em casa, sabe, eu ia andar, eu parecia que eu estava assim, cortada. A sensação que eu tinha é que eu estava cortada. Eu não podia firmar muito o pé, porque eu sentia dor, doía. Eu fiquei um bom tempo sentindo dor. E cada vez que eu pisava no chão, que eu sentia aquela dor, eu glorificava a Deus, porque Jesus me curou. Ele me operou. Ele te operou. Ele me operou. Ele me deu um intestino novo. E foi igual você viu no sonho? Foi. Foi igual. É assim que o seu fado, né, Cíntia? É, maravilhoso. E, né, de todas as coisas que a gente passa, a gente sempre tira um aprendizado, né, Cíntia? Isso serviu para edificar mais a sua fé? Com certeza. Edificar mais a minha fé, ser mais grata, sabe? Às vezes a gente reclama muito. Então, eu, Jesus, como diz aquele hino, né, faz-me mais grato a Ti. Mais grato a Ti. Eu preciso agradecer mais. Tem dia que eu chego aqui na igreja, eu não tenho palavras para pedir nada para Deus. A minha oração é só obrigado. É do início ao fim. Sabe? Porque eu lembro de toda aquela história lá atrás, de todo aquele sofrimento, aquela dor. Sabe? É só obrigado. E eu falo, dor, a gente passa tanto a dor física como a dor emocional. Só a gente sabe, né, quem sofre sabe o que é, realmente o que é, né? Sim. Quando você fala, assim, que você deu uma crise ali logo depois daquele exame. Foi uma crise de convulsão, assim mesmo, ou de dor. O líquido que eu tomei, como eu não estava podendo comer nada, Deus permitiu que eu tomasse aquele líquido só mesmo para fazer o exame, né? Porque depois, foi assim, eu não sei se foi uma, que tipo de crise assim que foi, mas assim, eu vomitei muito, 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 muito. Mas talvez se você não tivesse tomado aquele líquido, eles não teriam colocado a sonda. É. E eu falei com a Cirlei, falei, Cirlei, eles vão me colocar uma sonda. A Cirlei, como assim? Falei assim, não, porque eu sonhei que eles vão me colocar uma sonda e o médico falava comigo, ó, é isso aqui que vai resolver o seu problema. E resolveu o problema? E resolveu. Aquele problema que você tinha desde... Desde criança. Desde criança. Desde criança. Cíntia, quantos anos você teve que lidar com esse problema, com essa enfermidade? Ah, Carol, mais de 30. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. É, pra gente ver assim, que às vezes nem tudo é na hora que a gente espera, né? O chove dura uma noite, né? A gente não sabe quantas noites, né? Quantas noites. A minha noite foi uma noite longa, de mais de 30 anos. Mas você tinha fé. Tinha. Que um dia ia resolver. É. E é muito lindo ouvir essas histórias, né? Porque a gente espera tudo tão rápido do Senhor, né? E todas as vezes tem um processo. É. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Tem tempo de plantar. Tem um tempo de colher, né? Tem um tempo de amadurecimento, né? Às vezes nem é amadurecimento que a gente fala na fé mesmo, né? É. Meu marido tem uma enfermidade crônica, né? Que atrapalha muito ele no dia a dia. E, né? Vira e mexe, ele pede assim, me cura, né? Me ajuda, tal. Desde também que ele nasceu, ele tem essa enfermidade. Meu filho também tem, só que o do meu filho já, o processo já foi, já teve a cura, né? Assim, a cura. E o meu marido, não. Me da última vez que ele pediu o Senhor, o Senhor falou assim, olha, eu vou te curar, mas por enquanto a minha graça te basta. Isso já tem mais de 40 anos. É. Que ele sofre com isso, né? Então, realmente é tudo um processo, né? É. É um processo, é esperar com paciência, né? Esperar com paciência e fortalecido, né? E fé, né? Fortalecida no Senhor, com a nossa fé em ação. É, quando eu ouço assim, eu fico, assim, edifico muito a nossa fé, porque só você, na hora de uma crise, que você esteve lá, fala assim com a enfermeira, não, peraí que nós vamos morar, você vai achar, isso é muita fé. E era uma paz, Carol, era um algo assim, que... É só Jesus mesmo que faz, porque você vai, não, peraí, eu fiz isso. E depois, as enfermeiras procuraram o telefone do meu irmão, ligaram para a casa dele, para saber a notícia minha. Se eu tinha operado, aí meu irmão, não, ela não precisa operar, não, ela já está em casa, mas como assim? Aí meu irmão, não, quem operou ela foi o médico dos médicos. Nós temos o médico dos médicos. Foi, e é um testemunho até hoje. Até hoje, e sempre vai ser. Sempre vai ser, a oportunidade que eu tiver, eu não posso, não posso me calar, né? E o cuidado de Deus, assim, é lindo. É igual, eu estou falando, né, que eu tive o acompanhamento, né? Mesmo eles falando que eu não tinha direito, mas a Cirlei me acompanhou em todas as etapas. Outra coisa, é acompanhante. Quando acompanhante, ele passa a noite aonde? Na cadeira, né? A Cirlei não. Deus preparou uma cama no quarto que eu estava, em todos os lugares que eu fiquei. Tinha uma cama sobrando. Aí as enfermeiras chegavam, ó, você que é acompanhante dela, pode deitar nessa cama aí, não tem paciente não. A Cirlei deitava à noite e dormia tranquilo. É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Deus cuida da gente. Cuida. Ele cuida. Em cada detalhe. A gente pode estar no deserto que for, que se a gente tiver com fé, né, e os olhos voltados para ele, ele vai nos sustentando no deserto até que a gente sair. Isso. Cíntia, foi um prazer receber você aqui mais uma vez, né? Você sempre é um amor. E muito obrigada por você compartilhar conosco a história. Eu vou me despedir deixando um grande abraço, que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, e que a história da Cíntia sirva para edificar mais a sua fé, a minha fé. E a Cíntia, se você quiser deixar um recado para o pessoal, despedir deles com uma mensagem. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui, que para mim é um privilégio, né, e falar para as pessoas é que Cristo cura. Ele não curou no passado, ele cura hoje, né, às vezes a gente olha, ah, diminuiu, mas nós estamos buscando menos. Se nós buscarmos mais e nos dedicarmos mais, a porta está aí, ó, se bate, ela abre, se pede, recebe. É simples. Amém. Amém. Amém.